Música Bora encerrar o ano com chave de ouro? Vamos encerrar. Se é moneste de qualidade e barata, é isso que todo mundo quer? Com certeza. Autolins.com, bora falar dessa saveira aqui. 2007. 2.6, flex com direção hidráulica, bancas em couro, capota marítima, Júnior. Legal, hein? Show de bola. 21,900. Ah, você tá brincando com ele. Sério? Tá demais. E a RANJ aí que tá do lado, então? 2.2 turbo diesel, direção hidráulica, capota marítima, preço especial R$ 36,900. Posso financiar também? Até 60 vezes. Sem entrada nenhuma? Com certeza. Meu amigo, só não compra tua caminhonete se não quiser. O ano tá acabando. Natal tá aí, ano novo também. Janeiro você vai tirar férias, vai viajar? Tem que viajar com conforto, com segurança numa caminhonete. Uma picape de R$ 14,900 você encontra. Eu tenho esse 10 picape de R$ 97,00 por R$ 14,900. Você não entendeu errado. Com menos de R$ 15 mil, você compra sua caminhonete aqui na Autolins. Só não sai de caminhonete se não quiser. A loja é referência na cidade, na região, no país inteiro. Agora aqui em Curitiba, em dois endereços, Marechal com a Chile. E há 19 anos, na 277. Telefone, Marquinhos? 3261-6300. Autolins.com. Aqui tem.